Sem granada! Nossa senhora! Ó, já tá cavalo, moleque! Beatbox, cantoria, inglês, show de bola. É assim que se fala. O que é que será mais um vídeo comentado pra vocês? E hoje, pessoal, sabadão é dia dele. Vamos dar o desmoralizante aqui, ó. Ó o desmoralizante. Ó o desmoralizante. É ali que a gente quer. Sabadão é dia... É inimigo, é inimigo! Que isso, rapaz? Sabadão é dia dele, molecada. Tudo nosso. Primeiro link só baixar de graça até a gulha na testa, parceiro. Ó, ó, ó. É isso. Que isso? Tá o time inteiro, não vai. Estás o time inteiro. Entrei naquele servidor, não fui ele explosivo. Primeiro link, só baixar que é two night. Olha o desmoralizante chegando, ó. Ai! Tentei, né, mano? Vamos jogar agora. Eu vou jogar de doze. Porque, pô, semana passada teve um menino que me arrebentou na boca. Olha, olha, olha. Estreipada. Estreipada. Caraca, olha essa doze. Olha essa doze! Ai, você não pode dar um tiro desse, mano. Olha essa doze, meu amigo. Bom, da doze é o seguinte. Oi, Zig. Oi, tudo bom? Como é que já tá? Tudo bem? Zig, será? Não sei, mano. Tu vê que as baleias tão entrando é cruzigão. Oi! Oi! Fui. Ui! Lá embaixo. Tem ter o desmoralizante. Ganharam dois. Ganharam dois. Ganharam dois. Ganharam dois. Foi no refrague. Mas é isso, galera. Primeiro link. Só baixar que é de graça de graça. Tem agulha na testa, parceiro. Eu falo mesmo. Mentira. Agulha na testa eu não guardo, não. Ó. Ó. Que isso. O cara saiu me dando um puta de um headshot, meu amigo. Mas eu peguei uma posição avançada dentro da sua inimiga aqui, ó. Que se eu botar com essas doze aqui. Mas eu preciso dar um desmoralizante, cara. Quando desmoralizante entra... Caralho, o cara deu em mim. Esse cara na tua frente. Deu colateral. Deu colateral. Não era nem pra mim essa bala, velho. É isso, então, né? É isso. Não era nem pra mim a balota do meninão. Vou dar aquela ruxada aqui, ó. Foda-se. É, essa bala aqui é? Foa. Olha. Ih, não pode. Vou mandar ela fora. Esqueci, velho. Esqueci. Por que 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 eu ia... Eu ia tacar uma granadinha pra sair dali. Mas não pode. Então eu fui sincero. Fui justo. Fui leal. Joguei lá fora, né? Porque não adianta, né, cara? Não adianta. Ai! Aqui é bom. Só no tanque, irmão. Que isso. Os caras são muito bons. O cara tá cravado ali. Por quê? Porque ele viu matando um cara de doze. Voando igual caco de culpa. Tudo contra o lado. Ele ficou só cravado ali, meu querido. Não tem erro. Aí ficou difícil, né? Muito longe. Doze não ia funcionar. Falei, vou puxar minha secundária. Mas os caras não erram tiro, não, velho. Aqui os caras não erram tiro, não, irmão. Vem seco não, velho. Vem, vem. Não, ziguei. Meu Deus. Ó, já começam os médicos. Tá vendo? Para de camperar, pelo amor de Deus, mano. Eu vou apertar isso aqui, velho. Porque tem ninguém camperando aqui, não, irmão. Ó o cara lá. Daquelas trefadinhas gostosinhas. Olha aí. Como não matou o cara? Tiro no baço. Pra arrancar... Me não mata. Só arrancar as trevinhas dele. Ó, agora eu vou dar os moralizantes. Para, cara. Ah, meu irmão, não vou te pegar de doze, seu merda. Vai ficar de sniper nessa quebrada aí, porque não vem... Não vem bomba, né? Pera, vem pra mim de novo, Jardel. É o segundo colateral, Jardel. É o segundo colateral, Jardel. O Jardel, caraca. Que aí, galerinha? Beleza? Fã do Blaze. Certo, velho. Sumiu, hein? Ó. Tava lá embaixo. Essa coisa aqui é linda. Lá da puta que parei eu me matando também. Pelo amor de Deus. Tá 103 a 101. O bagulho tá disputadíssimo, meu amigo. Quero matar aquele meninão aqui. Eu vou fazer a subida. É a desmoralizante. Agora foi. Na beça. Boa. Esse cara é muito bom, velho. Vambora. Você tá quase perdendo, galera. Vamos lá. Eu acredito em vocês. Cravado na saída. Não vai não, irmão. Os caras tão ruchando pra caralho. Complicado. Da onde que ele surgiu, velho? Onde que esse cara veio? A força! Onde que esse cara veio, velho? A força! Onde que esse cara veio, velho? Oh, baby. Oh, baby! A triple! Oh, yeah! Que delícia! Que delícia! Vamos lá. Vamos perder, não, meu time. Vamos perder, não. Capricha, meu time. Sem granada. Nossa senhora! Meu Deus! 136, 140. Vamos, meu time. Estamos chegando. O que que é isso? Ah, vamos perder. Não morre, não morre. Ninguém, morre ninguém. Não morre ninguém, não morre ninguém. Não! Tomei Prefiner na hora de... Vai! Vai virar! Vai virar! Vai virar! Não! 149, mata um, mata... Ai! Meu amigo! Rê, rê, rê. Chota, chota. É isso aí. Nossa, essa foi gostosinha no azeite, meu parceiro. Zigue é noobs. Ah, cara... Bate de frente, então. Espero que eu tenha gostado desse vídeo. Dá um like, cavalo. 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 Tchau, tchau.